Música A invasão de madeireiros peruanos ameaça a reserva ecológica Rio Acre. A unidade de conservação fica na fronteira do Brasil com o Peru e é a região mais preservada do Rio Acre e onde ficam suas nascentes. As imagens exclusivas de um acampamento de madeireiros no meio da floresta você vai ver agora na segunda reportagem da série Rio Acre. Música No terceiro dia de viagem a equipe do documentário Expedição Águas do Acre deixa para trás a área de reserva indígena. O destino agora é a estação ecológica Rio Acre. Daqui em diante, dois índios Manchinere piam a expedição. Música A paisagem muda, o leito do rio começa a ficar mais estreito. O perigo também aumenta. Índios isolados já foram vistos pela região. Tem algum perigo aqui de a gente encontrar índio bravo nessa região? Alguma vez tem, mas tem vezes que não tem. É fácil também encontrar índio bravo. Mas eles andam nessa região? Andam. Só que o perigo maior está à margem esquerda do rio em território peruano. Depois de alguns quilômetros navegando, já na reserva ecológica, um dos índios que guia a expedição avistou um clarão na floresta. É apenas um dos vários acampamentos de madeireiros peruanos às margens do rio Acre. Acompanhado pelo índio Miro Manchinere, o repórter cinematográfico Douglas Barros registrou imagens exclusivas. Esse é somente um dos vários acampamentos dos madeireiros peruanos. Aqui estrutura dos acampamentos. Quantos homens, mais ou menos, eles ficam aqui, sabe? Aproximadamente 80, 90 trabalhadores ficam aqui trabalhando na extração de madeira. O acampamento foi abandonado há poucos dias. No local, ainda é possível encontrar restos de comida e caça. Segundo o nosso guia, eles estavam aqui aproximadamente 21 meses atrás. Tem um jacaré ou não? É. Um espinhaço de jacaré. Esse aqui é o descampamento das costas do jacaré. Isso. Esse aqui é o dente de paca. Esse aqui é o dente de paca. Outro animal algo típico daqui. Tomate que eles plantam. Casca de rabotirinho. E vários enlatados. A estrutura das barracas ainda está montada. E o acampamento também tem acesso a um ramal que vai sair na cidade peruana de Ampare. Por aí vai a estrada, por onde eles transportam a madeira extraída aqui dessa área. Até um campo de futebol encontramos no acampamento. Tem até um campo. Campo de futebol aqui atrás. O campo devia ser aqui. A tetrava é para ali. A tetrava foi coberta pelo mato. Para não correr riscos, a equipe deixa o local rapidamente. A extração ilegal de madeira é a principal ameaça à estação ecológica Rio Acre. A unidade de conservação abrange uma área equivalente a 95 mil campos de futebol. E ocupa parte do território de Assis Brasil e Sena Madureira, fazendo fronteira com o Peru. O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. E foi na sede do Instituto Chico Mendes, uma casa isolada em meio à floresta, que montamos a base de apoio para a expedição. E logo na chegada, fomos recepcionados por um escorpião. Casa livre do escorpião, a equipe pode descansar e preparar os equipamentos para seguirmos para a última etapa das gravações, rumo às cabeceiras do Rio Acre. Uma aventura que ninguém fez ainda e nós esperamos fazer para que a gente possa dizer para o acreano, para o povo, que as nascentes desse rio são belas e de um tipo bem acreano mesmo, que é a nascente mais comum aqui, a renocreno. Eu acho que isso é que vai dizer para a gente como se comportar diante de um rio desse tipo de nascente. A região mais preservada do Rio Acre apresenta outras características daqui para frente. Encontramos um rio de calha rasa e que alterna na chuva o volume expressivo e que efetivamente deixa a gente ainda para estudar o comportamento desse rio aqui no Alto Acre, perto das nascentes. A proximidade com os andes também reflete no leito do rio. Surgem as pedras e elas formam as cachoeiras. O rio cheio esconde a beleza das cachoeiras que podem ser notadas pelo movimento das águas. Já em alguns trechos é preciso deixar o barco para atravessá-las. Mas quando o volume de água é muito forte, é preciso usar outra estratégia. Nós estamos na cachoeira inglesa e a partir daqui não segue mais toda a equipe. Nós vamos ter que dividir os barcos. Apenas um barco vai conseguir atravessar e continuar a viagem. A correnteza é forte e os demais barcos, os maiores, não conseguirão ultrapassar a correnteza. O barco com apenas dois ocupantes ultrapassou a cachoeira. O resto da equipe precisou pegar uma trilha pela floresta. Agora nós estamos num trecho de mata para conseguir ultrapassar a cachoeira inglesa e seguir viagem. Mata fechada aqui com alguns obstáculos. Não é fácil andar por aqui, mas nós vamos seguir em frente para conseguir ultrapassar essa cachoeira pela mata, pegar o barco na margem e seguir viagem rumo à cachoeira Gaspar. Agora uma descida aqui complicada. Por aqui mesmo, uma descida que tem que segurar, cuidar para não escorregar. Olha aí! Esse negócio aqui não é fácil. Mas nós vamos lá, vamos chegar. Depois de muitos escorregões e dificuldades para vencer a trilha, voltamos ao barco. Aí foram algumas horas de navegação rio acima até chegarmos à cachoeira Gaspar, a maior do rio Acre. Ela pode chegar aos 5 metros de altura quando o rio está seco. Depois de 3 dias de viagem, mais de 80 quilômetros navegando o rio acima, nós chegamos à cachoeira Gaspar. A última cachoeira do rio Acre antes das nascentes. Daqui para frente, nenhuma equipe de televisão nunca passou. O registro inédito das cabeceiras do rio Acre só será visto no documentário Expedição Águas do Acre. A estreia deve ocorrer no segundo semestre do ano. Esse rio é, acima de tudo, o destino de nossas vidas. A estreia deve ocorrer no segundo semestre. Amém. Legenda Adriana Zanotto